Há três segundos atrás Senhor, obrigada Há três segundos atrás Tu disse, Deus Eu estou vivendo debaixo de humilhação Tão grande Que esse pastor está pregando pra mim E se é verdade o que ele está fazendo Ele vai vir até aqui Porque se apresentou na minha frente Uma aliança que se quebrou E Deus falava ao meu coração Fala pra ela Que os eventos que ela vai fazer Vai ser tão poderosos Que além de curar mulheres Eu não sei quem você é Mas Deus diz assim, olha O direito foi só um pretexto Aleluia, Jesus O direito foi só um pretexto É mentira, é barau, a calabara sai O que Deus vai fazer contigo O que não aconteceu com teu pai O que não aconteceu com tua mãe É barau, a calabara sai Só que Deus falou ao meu coração Só que Deus falou ao meu coração Essa guerra que você está vivendo Cessa hoje Porque eu estou diante de uma mulher Que tem uma unção empresarial Fora do comum Eu estou falando de uma mulher Que tem uma unção empresarial Só que está tudo gravado Está bloqueado O que era pra ser seu Está na mão de outra pessoa Eu vi um tanto de papel Na minha frente Eu vi a papel Escrito no tribunal de justiça Ela é barau, a calabara sai Ela é barau, a calabara sai Ela é barau, a calabara sai O Deus de Israel que desce É o que diz pra mim Fala pra ela Que ela vem de longe Pra ter resposta E o Deus de Israel diz Que eu desço hoje E digo, fala pra ela Que eu desço dentro da pampulha Para arrancar uma obra de macumaria Eu desço dentro da pampulha Pra arrancar uma obra de macumaria Porque contra a tua vida O diabo não pode Porque hoje Deus começa Uma nova etapa na tua vida Diz o Senhor Que os exércitos Quem pode aplaudir Ele adorou o Senhor